Ah, e falando nisso, eu vi que na foto do congresso, você tava defendendo a liberação da maconha, né? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Vemos e convenhamos. Você, então, é a favor... Não tá lá defendendo. Mas, ué, eu tô perguntando. Tem gente que só a favor total. Eu só quero saber, mas quem tá assistindo pode não saber. Ela só quer ganhar os likes, tá, meu Deus do pessoal. Só isso. Não, eu sou a favor total, assim. Essa é a única bandeira que eu levanto. Eu falo que é, assim, é ciência, né, gente? Tem que, pelo menos, liberar, nem que seja pra pessoal estudar, hein, galera? Pelo amor de Deus, né? Saúde pública do meu pessoal. Como é que é que o Palmeiras tinha que falar? Uma eva natural não pode prejudicar. Legalize já, legalize já. Inclusive, esses dias também saiu outra, uma notícia também do Arlindo Cruz, que tá fazendo um tratamento com canabidiol, né? E, assim, mostrou o vídeo dele como a recuperação dele tá sendo muito boa, muito eficaz, com o remédio. E, até então, o governo tá tentando também, acho que, não sei se é proibir alguns... Tem que contar os trâmites, né? Alguns tratamentos, né, de usar e tal, então, assim... Estão querendo limitar muito. Eles fazem uma lista do que pode ser tratado ou não com uma canábis, o que pode, o que pode não entrar no país. Sendo que, gente, se o produto existe, e a pessoa precisa, vai ficar por causa de política. Se tá ajudando, né? É, política pública, por causa de regrinha. O pessoal tá precisando. O produto existe. Tem outras pessoas que usam. Por que não vai usar? Só porque o cara é brasileiro, porque ele mora aqui no Brasil. O cara não pode usar. Mas a sua defesa não é só pela saúde, é pelo uso recreativo. É que hoje eu saí de uma palestra, eu tava numa palestra há algumas horas, que era sobre uso farmacêutico da canábis. Então, a gente falou bastante sobre essa questão da pesquisa e tal. Sim, sim. Então, mas eu uso recreativamente, mas a minha família, meu pai, por exemplo, e minha avó, se não me engano, ele também usa de modo medicinal. Aham. Cara, a gente... Eu acho que ela, eu não sei se ela ainda usa, mas ela já usou. Aham. Na Pantera, famoso. Minha avó é, minha avó é recreativa, e outras também. Ah, recreativa. Quando ela quiser parar, recreativa e gosto. Quando ela quiser parar, ela para, né? É. Nunca parou. Nunca quis parar, né? É, mas ela fumou bem tranquila, assim, hoje em dia, bem suave. A gente teve com... A fumadinha dela. Com o Marceleza, do Mascavo. A gente conversando aqui, ele é super também legal, lógico, né? Nossa, que surpresa. Mas ele contou coisas, assim, incríveis, assim, que com o... A proclamação da independência dos Estados Unidos... É feita de canha. Exatamente. E dá para fazer celulose, dá para fazer papel. Muita coisa, gente. Muita coisa. É muito legal, assim. É uma planta muito versátil. Se você parar e pesquisar e ver os benefícios, né? É. É muito versátil. Hoje a gente falou sobre várias, várias doenças que estão, tipo assim, ajudando muito, muito com... Alzheimer, né? Alzheimer. Alzheimer, os próprios sintomas, situações que acontecem do câncer, né? Sim. Sabe, né? Que fala do Alzheimer, que ajuda no Alzheimer, mas ao mesmo tempo o pessoal tem essa restrição de maconha que acaba com os neurônios, né? O do Alzheimer é mais o CBD, né? E o que acaba com o neurônio, assim, o que é mais destrutivo é a parte do THC, que é a parte que a gente usa para ficar mais doidão, assim. Que deixa doidão e medicinalmente falando, né? Então, separando, né? Separando os dois, geralmente a gente usa mais o CBD sozinho, né? E aí tem vários tipos de CBD, vários tipos de THC. Então, tem alguns remédios que é full spectrum, que a galera fala, que é um pouco de um, um pouco do outro. Entendi. Mas a grande maioria é só o CBD. E aí o que é mais... Porra, a menina é bonita. Regenerativa. Inteligente. Inteligente. Simpática. desligada do que tudo, assim. Porra. Tem que ser mesmo a ganhadora do Olimpão, viu? Parabéns. Desligada. É, você vai para o mundo mesmo, porque é muito legal.